E aí galera, beleza? Hoje estamos de volta com a lenda do herói. E sim, vamos para o último boss... Secreto... Último sub-boss, né? Largou. Pronto, agora sim! Let's bora! E este não vai ser o último vídeo da lenda do herói no canal, porque eu comprei e finalmente comprei a DLC. Então teremos a lenda dos mortos também em breve no canal. Também comprei um outro jogo, estilo Dark Souls Oxider Scroll. Como será esse joguete? Qual será? Quanto mais eu ando, frio só vai piorando. Eu não acredito, achei que é dispossírito. Esse vendaval pode até ser... Tipo, o merengue erritiu, mas a bala de fogo não tá ligado. A bala de fogo bem que podia ser, nossa! Recebeu um belo buff, né? Caralho! E esse momento está controlando esse vento. Esse país velho não vai me fazer bem. Acho que é aqui. Ah não, aqui só vou pegar o tesouro. Ah tá. Porra, passou um caminhão jumbo aqui. Essa fase do gelo foi a que eu mais morri. Somente a parte... A parte que logo chegaremos. Chegaremos. Não, eu não usarei o gancho. Nunca usarei o gancho. Um beijo. Tipo, a gente tá aqui se peidando e os bichos tá meio bosta. Não, e é tipo... Como é que acontece as bolas de fogo no máximo que a gente leva pra mim? Um, né? Duas. Caralho! Mas o cara dá só uma lambidinha ali pro lado, já. Vamos embora. Essa foi a paz que eu mais morri do jogo. Caralho! Ainda bem que essa música tá legal. Nossa, o que eu morri aqui? Caralho! Porra, sério que eu não faço de vida? Boa! Saia. Essa parte aqui, ó. Eu sempre tava atrás de até... Nossa, tipo essa parte. Caralho, velho. Tu tá indo de boa só que aí tu é empurrado pelo vento. O vento fica mudando de direção constantemente ali Ainda mais que o gelo ainda dá aquela... Caralho Você sabia que não ia passar de prima? Nunca passa de prima nessa piada Let's go herói O que está havendo? Let's go herói Puta merda, usei a poção Puta, usei as duas de uma vez, eu tenho que ser uma força Aí é o filho do Vila Porra, aquela poção era para eu me rejeito De tanto correr, vou emagrecer Tem que ficar esperto Ae, pronto Essa parte que era mais Mas está errada Ae Pra gente pegar aí Uma avalanche apenas Ou até mesmo dezenas São pequenas Mas não vão nunca me vencer What? É mais para trás? Nossa, eu morri Tinha bastante vida ainda Caralho Esqueci onde que era o bolso Oh my god Será que não era ali mesmo? Ou será que é depois? Nossa, que viagem Que viagem Eu passei do... Ah, de novo, não 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 Eu sei Tem gelo derretendo Ele vem Ele aí vem Ele aí vem Ele aí vem É porque eu gostei muito dessa música Queria ouvir mais uma vez Vem 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 Carai Nossa, dei um boostzão Acho que é Não Jory Não vou Eu não tô falando nada! Caralho! Mais uma vez! Ah, para! Eu vou dizer que você não queria ouvir mais uma vez que o gelo tá derretendo! E aí, velho? Para! Eu sei que todo mundo queria ouvir! Todo mundo queria ouvir, velho! Tô ligado, tá ligado! O que está vendo? Tem! O que está vendo? Tem! O que está vendo? Tem! Aí! Vem! Tem! O que está vendo? O que está vendo? O que está vendo? Pegando a moto. Olha! Esperando? Porra, já meteu o segundo pulo, cara. Não, boiei, velho. Era depois, era o próximo pulo. Caralho, velho. Essa fase de gelo, não sei. Burgo meu cérebro, eu não consigo evoluir, não. Caralho, viado. Ah, porra, como é que eu fui burro pra caralho? Olha, como é que eu me chovei no... Oh, não. Que merda. Que merda, velho. A gente podia estar lá no bó. Não, tô aqui. Uh, que errado. Será que vai dar game over? Tem mais 20 vidas, né? Vamos ver. Tipo, nem é tão difícil assim, mas não. Aqui, a fase de gelo, não sei lá. E o cérebro é buguei. Começa a carreter. Ok. Ok. Sai daqui, não se mete. Agora eu vou focar, velho. Vou emagrecer. Tó? Meu Deus, velho. Que vento frio da puta, mano. Caralho. Porra. Tá louco, mano. Ehehe, tem gelo, tem gelo. Ah, agora eu tenho 20. Tinha recuperado uma, né? Tá bem que beleza da pra contar essa... Tinha de cindinhozinho aqui, né? Aqui está vendo... Mas tem sempre gelo de ritmo aqui, ó. Caralho. Vamos lá, vamos lá. 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 Sai daqui, não se mete. De tanto correr, vou emagrecer. Ah, mano. Errei o botão. Tava no final aí, velho. Último pulo, mano. Caracolos, como eu não sou ruim nessa fase. Você é louco, viado. Nossa, essa daqui eu sou péssima. Sou horroroso. Vai se fuder. Caralho, geralmente... Nossa, já era pra estar o vídeo no YouTube, já. Caralho, viado. Geralmente está gravando a lenda dos mortos de vídeos. Ah, eu sei. E aí vem gelo direito. Rápido, festa! Bem melhor agora. Nossa, eu tô tentando me matar de qualquer jeito, velho. Porra, eu tô no estilo moderno. Não quero passar dessa vez, não. Epa, esquiva do espinho, só que não. Talvez esse aqui é o último, só pra dar aquele gostinho. O gelo dá um impulso absurdo pro cara. Ele tá indo a 500 por hora. É que dá um toquinho. Atrás de novo, opa! Não, eu tô indo a 5 mil agora. Ah, vamos botar super speed dessa vez, né? Ai, meu Deus, eu não consigo, viado. Oh, louco! Dois pulos, filho da puta. Não, peludeste, 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 peludeste. A lenda do herói cansado. Mais uma vez, de novo, de novo. O que? O que? O que? O que? O que está dentro O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ah velho, olha isso! Nossa, ele toma um impulso no ar, cara, eu não sei de onde que é. Não pode ser de gelo. Como é que vai ter impulso no gelo se tu não tá tocando no gelo? Como é que cara? Vai se fuder. Tipo, tu pulou, depois que tu pulou, quando tu tá lá em cima no ar é que ele tem um efeito retardado. Aí assim, opa, empurra. Aí não tem como, eu tenho que dar duplo pulo e dar as patas. Sei lá, o que eu tenho que fazer ali? Na real, eu já esqueci, né? Pô, eu consegui. Ah, vai se fuder. Bora, pôra. Ah, o que está vendo? Vai lá, igual, vai lá. Não. Não. Porra. Parte mais difícil do boss. Ah, terceira fase. A fase do gelo. Qualquer outra fase, a fichinha é perto dessa fase, porquê? Eu não consigo. Só não predi que tu é arrumado. Agora ficou parado. Isso, lobinho, me empurra. Isso, olha que legal. Nossa, não acredito. Não acredito. Consegui. Cara, era exatamente onde eu estava caindo e não estava dando. Vai se fuder, né, gente? Vai se fuder. Era exatamente ali. Onde eu tentei várias vezes e ele ficou morrendo no infinito. Nossa, vai tomar no curto, legal. Vai se fuder, gurizinho. Trollado assim lá, absurdidão, que nossa. Caralho, não. Oh, Joey, ali. Ah, não. Está fechado. Dessa vez você vai tomar dano. Ele não vai... Vai como se tivesse caído em um buraco. Tinha fechado a porta, eu acho, da fase, né? Cacepa. É que tem que fazer um sacrifício durante 10 vidas, aí consegue liberar o boss. O general pinguim. Ups, defesa. Óbvio que não vai funcionar, porque o espudo não defende. Porra, menino. Ok, outro caminhãozinho. Eba, e ali que a minha rua é um morro. O puta morre está subindo o caminhão, foi doidado. Eba. 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 Bater um pouquinho... Nossa, viado! Poção não... Louca seu, eu tô morrendo... O boss é fácil, se o cara se vestir com ele é muito fácil também. Quem tá morrendo no boss sou eu que sou me matando, eu que sou o verdadeiro boss. Olha gente, o boss tá lá... Deve ser aí, cara. Porra, beitado... Agora, cadê a poção? Nossa, eu parei antes, tipo assim, eu vou tomar dor. Ai, delicia... 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 Nunca pode ser de prima no boss, né, fiado? Oh meu, meu Deus... A gente já tá irritado o boss, né? É, já, né? O que está... Aventa... Ah, que mal, né? Já tava me preparando aqui pra cantar. Já tava me preparando aqui, né? Agora eu vou usar a poção toda hora, cara. Falando cêêêêê... Na real, esse daqui dá pra cara esquivar só no duplo pulo e no dash. Mas quando ele tá junto tem que ser o... A poção... O bossãozinho, tira. Ah, já tomei um danozinho só pra não pegar tudo. Tá na vontade, cara. Uhuhuhuhu... Não pare, eu pensei que ia dar 10... Não. Ah, eu não vou... Poção. Poção. Ah, fiz eu gastar uma poção toda. Uma coisa, né? A poção infinita do meu herói também, né? Acho que eu fiquei no pixel. Eu tava no pixel. Pixel, pixel, pixel. E se eu ficar aqui em cima? O que acontece? Mas agora eu fiquei curioso. Se eu ficar aqui em cima? O que acontece? Sério? Aí, galera. Zerei a fase. Não era pra isso acontecer. Ah, mas eu acho que depois quando ele tá uma dano... Eu não vou poder ficar ali, eu acho. Nossa, mas ali, porra. É uma boa técnica, então... Pra pegar a conquista dele, ele fica ali. Ele só não vai tomar dano. De jeito nenhum. Até ele ficar... Pistolão. Ou seja, a metadinha... Da vida o cara fica... Só vai... Já, só tem que contar o tempo aqui do combo. Quantos que ele tem que dar. Pelo jeito é dois combos full e um quase cheio. Não é só ficar aqui, ó. Porra. Qual o sub-boss que eu achei mais difícil? Ah, o sub-boss que eu achei mais difícil com certeza foi o Goblin Ziss. Ai, não... Pfff... Espera que ele vai... Só ficar aqui. Gomerangues! Uma coisa que não dá pra usar no... Não sei se no boss eu não cheguei a reparar, mas no sub-boss não dá pra usar poção. Porque eu ainda tinha, eu acho, ali, dano... Frio! 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 Ok, ele ficou um segundo ali já falou. Ok, pelo menos... Ok! Frio! 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 Ele tá não! Essa música não sai na minha cabeça! Não! Não! Socorro! Frio! 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 Tá, pode me dar um danozinho pra eu deixar. Boomerangue! Tem que fazer o predicto do Boomerangue, vai! Boomerangue, o que é isso? Fez a cuva pro lado errado, caralho. Bola de bola. Ele pra ficar pistolão demora mais, né? Ele já tá com menos da metade da vida, tá com 35% por aí. Acho que esse é o último. Agora ele ficou pistola, deixa ver se ele ficou aqui. Na real dá pra ficar aqui de boa, porque só o cara fica controlando o pulinho ali, né? A bestzinha. Mas agora eu vou pilotar com o verdureiro jovem. Na real ele podia ter uns ataques diferentes, né? Ele só tem esse do pinguim. Eu queria, sei lá, tacar um gelinho no cara, sei lá. Taca um torpedo! Falta um pinguim gigante do céu, sei lá. Tá, não tem mó. Na régua Bruce! Não, esse. Caracal! Cugiu-se-me então sempre não tava itando aqui. Nô calmou. Calmou, calmou. Calmou, calmou, calmou memories. maintainer Nossa, minha irmã não foi por saco morra! Você não é páreo para o herói! E esse foi o General Pinguins! Para de implorar, caralho! Bom, era isso! Esse era o último boss! Sub-boss! Ae! A gente vai até tentar finalizar ela agora, já que estamos usando Eita! Tô aí agora! What? Como é que eu volto? Como é que eu volto, senhor? Como é que Joey volto? Joey volto como? Como dá para pular ali, né? Bom! Bom! Era isso! Esse foi o último boss! Então, no próximo vídeo da Lenda do Herói Nós já iremos para a Lenda dos Voltos Vivos! E era isso, galera! Tô ficando por aqui! Se gostou, olha, eu ia passar um botão ali Mas eu tinha gastado um pouquinho! Ah, é porque eu morri, né? Se gostou, não se esquece de deixar aquele like para o outro Se você está inscrito no canal e inscreva-se! Temos vídeo toda semana! Era isso! Um abraço e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!